você não precisa de moldes caros e sofisticados para fazer lindos vasos de cimento veja este vídeo até o final que vou ensinar a fazer um lindo vaso de cimento utilizando apenas um balde e uma tampa de plástico se você não me conhece sou Maria Amélia Mendes seja bem vindo ao canal para preparar uma massa de concreto bem resistente usei esse pote como medida e aí foi uma medida de areia uma medida de cimento uma medida de argamassa e uma medida de pedra usei essas pedrinhas coloridas pois é o que eu tinha em casa no momento mas você pode usar aquelas pedrinhas pretas próprias para massa de concreto preparei a água usei 2 ml de aditivo plastificante em um litro de água mas você pode substituir o aditivo plastificante por igual quantidade de detergente a função do aditivo plastificante ou do detergente é deixar a massa mais fluida com isso consigo reduzir a quantidade de água e o vaso fica muito mais muito mais resistente acrescentei água aos poucos até o ponto de uma massa bem consistente pois vou modelar esse vaso sem o uso de um contra molde então por isso a massa tem que ficar bem firme bem consistente para facilitar a mistura da massa eu dividi em duas bacias mas isso é só para facilitar a mistura e aí acrescentei uma colher de corante em pó preparei o balde colei aquela tampa de plástico no fundo do balde o objetivo dessa tampa de plástico é facilitar a drenagem de água então colei com cola quente a tampa no fundo do balde apliquei óleo de cozinha para o concreto não grudar nesse molde eu fui modelando o vaso aplicando essa massa de concreto em toda a volta mas marque aí sua presença e deixe o seu like neste vídeo e se você não é inscrito no canal inscreva-se e clique no sino para receber todas as notificações de vídeos aqui publicados fui modelando o vaso assim com a ajuda de uma colher aplicando essa massa em toda a lateral deste balde de plástico é importante deixar aproximadamente um centímetro e meio a dois de espessura pois é um vaso grande e se começar a escorregar é só preencher o interior desse vaso com areia então coloco assim uma sacola de plástico e preencho com areia e assim eu continuo a fazer o vaso então não tem perigo de escorregar vou fazer esse vaso com uma borda bem rústica fica bem legal mas se você preferir uma borda retinha é só alisar e acertar a borda bem fácil de fazer esse vaso né e fica realmente muito bonito o objetivo é mostrar que não precisa de moldes sofisticados aqueles moldes caros que a gente compra com um balde de plástico você já pode fazer um lindo vaso de cimento e essa massa de concreto fica muito resistente o importante é não exagerar na quantidade de água pois é o exagero de água que deixa o vaso frágil quebrando ou esfarelando então deixei essa borda assim bem desconstruída porque eu quero um vaso bem rústico outra dica deixe pelo menos três dias para desenformar o vaso então é só retirar do balde e se ficar difícil é só despejar um pouco de água quente ou colocar este balde assim no sol para aquecer o plástico o plástico quando aquecido ele dilata e aí o vaso solta muito fácil e aí veja a tampa como ela já fez uma cavidade no fundo e assim facilita a drenagem de água e veja que legal ficou este vaso o importante é impermeabilizar com resina acrílica à base de água para proteger assim tem um vaso muito durável então o acabamento é tudo nos vasos de cimento então impermeabilize por dentro e por fora já ficou bem legal assim né mas resolvi fazer uns detalhes deixá-lo com toque de dourado então apliquei essa pasta dourada na borda depois resolvi fazer isso no vaso todo mas assim a mensagem é que você use o concreto de forma livre sem se preocupar em moldes sofisticados você pode fazer lindos vasos com que você tem na sua casa essa opção de dourado também você pode usar tinta spray e aí está o vaso pronto para receber uma linda planta muito legal né aí plantei um bambu da sorte também chamado de bambu chinês e ficou incrível né esse vaso vou presentear alguém muito mas muito especial e aí gostou? você conhece a história do bambu chinês? depois de plantada a semente do bambu chinês não se vê nada por aproximadamente 5 anos exceto um diminuto broto todo crescimento é subterrâneo uma complexa estrutura de raiz que se estende vertical e horizontalmente pela terra está sendo construída então ao final do quinto ano o bambu chinês cresce até atingir a altura de 25 metros muitas coisas na vida pessoal e profissional são iguais ao bambu chinês você trabalha, investe tempo, esforço, faz tudo o que pode para nutrir seu crescimento e às vezes não vê nada por semanas, meses ou anos mas se tiver paciência para continuar trabalhando, persistindo e nutrindo seu quinto ano chegará com ele viram mudanças que você jamais esperava gostou deste vídeo? então comente, compartilhe com os amigos nas redes sociais eles também vão gostar e assista outros vídeos do canal tem muito vídeo interessante acredito que você vai gostar e até o próximo vídeo um beijo no seu coração então e aí